Olha, tá vergonhoso a situação da Jovem Pan, não pode falar mal do Lula. Falou mal do Lula, eles cortam a entrevista. No outro dia eu publiquei um short falando disso. Um brasileiro lá em Israel começou a falar mal do governo Lula, pá, interrompeu a entrevista. Agora olha essa entrevista aqui, olha só o que eles fazem, olha só. Boa noite pra você, deixando um pouco a política de lado, falando sobre o lado humano desses brasileiros que já estão retornando aqui ao país que passaram mais de 30 dias na faixa de Gaza. A gente tenta imaginar o alívio, mas a gente nunca vai conseguir se aproximar do que eles passaram, né? Olha, agora, agora. Boa noite, Thiago, boa noite, Kubayashi, boa noite a todos. Pois é, não dá, é uma coisa inimaginável, evidentemente. Agora, eu achei a fala do presidente Lula um pouco desnecessária, é muito agressiva, né? Quando ele fala... Agora em relação aos brasileiros, agora. É isso. Pegar os brasileiros especificamente. Bom, já já a gente volta, então. Não, Jovem, deixa o Sócrates... Viu só, ele já foi desconversando, falando que tinha... Não pode falar mal mais do Lula. Olha só, vai, olha só. Olha o que acontece. Será que a gente tem uma convidada aqui daqui a pouco, como a gente já falou? Cortou geral, tem uma convidada, mas ela já era convidada, rapaz. Ela já era convidada para falar aí, o que é isso? Você está vergonhoso dessa situação? Ou o que que o... Desembale com os brasileiros que estavam em Gaza, mas o que aconteceu... Chega, chega, chega. Por isso que a audiência está caindo direto. Eu mesmo sou um que já nem assisto mais como eu assisti. Às vezes eu tenho que assistir por força da profissão de jornalista. Não dá, não. Está vergonhoso, vergonhoso. Esse Brasil está vergonhoso total. A vergonha está total no Brasil. 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 A vergonha está total no Brasil.